A próxima música é dedicada à administração Sócrates, o engenheiro mais famoso do país. O rei vai no olho e ninguém se importa As nossas vidas que todos não abrem a porta O rei das balas faz o que lhe apetece E o bom no salto ainda agradece O rei está gordo, eu posso passar por mim Não há emprego, tu é convidado-me O rei vai no olho e a forma as bocas Tu me mudamos para fechar de nota O rei vai no... 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 E é o último grito O rei vai no... O rei vai no... E o pai da sexto... É do bom no salto... É do bom no salto... Ouço o fim... Ouço o cançado... E o rei... Do meu alacesto... E a rei faz o que me enganar... É do condensado... Para qualquer uma falsa... O rei vai no... 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 Com dois tempos